Fala aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera eu vim trazer a nova atualização da Black Cover Legacy pra você, versão 3.0 Pra vocês aí galera, a nova atualização da Adon do Iago de Black Cover Pra quem é fã do anime Black Cover, vai amar a Adon galera Fim adicionando novas coisas como as formas do Lucifer e muito mais Novos Grimorios e muito mais pra você poder utilizar aí Eu espero que vocês gostem aí da Adon, vou mostrar tudo de novo E como abaixar e instalar ela passo a passo aí no seu celular Então bora pro vídeo e vamo nessa galera Não esquece de deixar o like, inscrever no canal se não for inscrito E quem puder ajudar o canal se tornando membro do canal vai dar uma força imensa Então vamo nessa galera Primeiro vocês começam com a Game Card, Game Card Box básica né Algumas Adons tem né, você vai quebrar e vai ver o modo aleatório da Adon, bem simples Meu modo é o modo... É o Grimorio de Luz de 4 Folhas Esse daqui eu acho que é do Link, eu não sei que Grimorio é de luz E tal, eu não sei qual, quem é que usa esse Grimorio, mas tá bem legal Ela tem umas maçãs que você precisar pra comer Vou começar mostrando os Grimorios, os Grimorios tem Grimorios de vários níveis diferentes Vou mostrar só um de cada né, claramente mas vai ter suas evoluções e tal Esse Grimorio, este, 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 eu mostrei aqui de luz Este, este, este e este Primeiro temos aqui o Grimorio da Água Esse aqui o Grimorio da Água de 4 Folhas, muito legal Igual da Noemi Aí temos aqui o Grimorio de 5 Folhas de Antimagia do Asta O Grimorio aqui de 5 Folhas, só que este aqui é um Grimorio de 5 Folhas do Belzebu Acho que é assim que eu pronuncia Tem aqui o Grimorio de, eu acho que 3 Folhas e tal, de fogo Temos também o Grimorio de 5 Folhas, que eu acho que é do Lucifer É do Lucifer Temos aqui também outro Grimorio de 5 Folhas, tipo este aqui Da Magícula, Magícula, eu acho que é assim que eu pronuncia São tudo de demônios, galera Tá, e tem aqui o Grimorio de 4 Folhas do Raio Tá, bem legal Temos aqui o Grimorio do Tempo, do nosso querido Rei Mago E o Grimorio de Luz do Yuno, tá Que é o Grimorio de Vento O Grimorio de Luz é o Grimorio de 4 Folhas de Vento, galera Que é o do Yuno, galera, muito top mesmo, galera Então vocês viram que tem uma variação muito boa de Grimorios E tem suas evoluções, cada um deles tem 4 evoluções Nível 1, 2, 3 e 4 Eu só não vou mostrar tudo isso porque não muda muita coisa em si Mas é bem interessante pra quem curte esses Grimorios Temos aqui algumas espadas da Adon Primeiro temos aqui o Machado do Yuno, galera, muito legal mesmo Temos aqui a espada do Yuno, olha que linda essa espada do Yuno, muito linda A espada de Antimagia do Asta, não sei porque tá sem cor E a outra espada de Antimagia do Asta Deixa eu ver se é a mesma, parece ser a mesma Só que esse daqui parece que tá com a Áurea Demoníaca, algo desse tipo Bem legal mesmo, galera São as armas que vocês vão encontrar aqui É, se você escolher o de Vento do Yuno, você ganha essas armas Se você escolher o de Antimagia do Asta, você ganha essas espadas Temos aqui os modos, eu vou mostrar aqui vários modos diferentes Foram adicionados aqui na Adon, tem uma variação muito boa Temos aqui o modo Valkyria da Noemi E a evolução do modo Valkyria 2, né Tem pouca diferença do Valkyria 1 pro Valkyria 2, isso aumenta o poder Temos aqui o modo Aurea Despertar do Belzebú Acho que é Belzebú o nome Temos também esse daqui, que é o... Forma Demoníaca do Belzebú Eu acho que eu nem cheguei nessa parte, sendo sincero, galera Eu tô lá pro 150 do Black Cover assistindo E eu acho que essa parte eu ainda não cheguei Temos aqui o modo Lucifer É, 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 o modo forma A Belzebú por forma demoníaca completa Essa daqui é a forma completa dele Muito bonita, eu gostei do estilo Eu não sei que personagem é esse ainda Eu não cheguei nessa parte de assistir Ou é um personagem do mangá, mas tá incrível, galera Eu gostei demais do modo dele Temos aqui também o modo Fênix de uma... de um asa só E o modo Fênix com... eu acho que é Fênix completa Não, Reencarnação das Chamas Muito lindo mesmo Aí temos aqui o modo Antimagia Despertar do Lib Que é o... que é o... Demônio do... Glimório do Asta, pra quem não sabe E temos aqui a forma Antimagia Demoníaca Forma 1, galera É basicamente a forma 1 do Asta É a primeira forma que ele desperta Basicamente Mas bem legal, eu gosto dessa forma Eu gosto muito dessas formas do Asta, galera Eu sou fãzão do Asta, não vou negar isso Não vou negar minhas origens, né Mas tá Tem aqui a forma completa, né Forma completa, ó Lib, forma demoníaca completa Aí temos essa daqui Que é a armadura do Lib Essa daqui é basicamente como se o Asta estivesse usando 100% do poder Muito legal mesmo Temos também essa daqui Que é a... outro demônio despertado Ah, o Lucifer despertado Aí tem aqui a forma dele Eu acho que essa daqui é a forma... Lucifer, forma demoníaca Essa daqui é a forma demoníaca Muito linda Olha o design, galera Incrível E tem aqui a forma completa Realmente, ó Lucifer, forma demoníaca completa Mostra, é muito perfeita Essa forma, galera Olha o que é Igualzinho do mangá, galera Pra quem Dá uma olhada no mangá Igualzinho, muito top E temos aqui o despertado Acho que é o... Magipo Magicular Magicular Acho que assim Aí tem essa daqui Que eu acho que é Magícula, forma demoníaca Vocês só vão ver as asas dela Aí tem aqui o modo Lucifer Magícula, forma demoníaca completa A forma completa dela é essa daqui, galera Muito legal Ela tem basicamente Três olhos Não sei Será que é aquele um que eles enfrentam Depois deles enfrentar os elfos? É, eu não sei o nome daquele demônio lá Temos aqui o modo raio do... Luvas divinas Que é o modo... É o modo... É o poder do Grimório do raio Basicamente, galera Esse é o poder dele, tá? Deixa eu pegar aqui os outros modos Modo do rei mago Elfo aqui, ó... Tem bastante coisa, galera Depois eu vou testar os poderes com você Tem aqui o modo completo Muito legal Temos aqui o modo rei mago Se tornamos rei mago O modo... É o modo elfo É o... Né? É o... É o espírito do vento O modo... Spirit Diver Sei lá como eu não sei Isso daqui Aí tem aqui a forma 1 A forma 2 Esse poder incrível do Yuno aqui e tal Aí você vai ganhar a espada Ou machado, né? Se vocês escolherem... Se vocês ganharam o Grimório do Yuno Eu preferência sempre a É o Elasta, né? É favorito meu É o Elasta, tá? Vamos testar esses poderes aqui Pra ver como é que ele tá funcionando Deixa eu ver se o sistema de mana O mana tá carregando aqui normalmente e tal Deixa eu poupar meu tempo de ficar esperando carregar, né, galera? Vamos usar aqueles códigozinho maroto de sempre aqui, né? Scoreboard Beleza Arro Beleza Opa, opa Play demais Beleza Ah... Rank TP Ah, chácara 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 3, 9 Aí eu já consegui Tá, vamos primeiro usar aqui a bola de água da Noemi Vamos ver se nós atacamos É, não fez animação nenhuma, galera Se não quiser... Será que eu tenho que tá mais perto de um mob? Sinceramente não fez nenhuma animação Vou testar aqui, ó Deixa eu pôr nível no meu Talvez seja o problema do nível Eu não sei dizer se o problema é o nível ou não Mas... Não custa tentar, né? Nível... Ah... 9, 9, 9, 9 É... Não subiu nada Vamos testar aqui perto desse É, não aconteceu nada Também teria aqui o dragão de água da Noemi Que o scoreboard dele é meio chatinho Desses modos aqui É meio chatinho tem que ficar esperando Mas tá, vamos ver aqui, ó Dragão de água Também não tá funcionando Então eu vou tentar outros ataques, galera Mas parece... Mas basicamente era pra tá pegando Não sei se é a versão do Mine e tal Mas aí tem o poder do raio O poder de controlar o tempo aqui do Július e tal A Rageda de Vento do Iuno O Soco de Silvio Silvio, acho que é assim O Tornado de Vento do Iuno O... Aí vai ter os poderes do raio aqui Os poderes do fogo também Os poderes anti-magia também E o corte negro Que é o golpe do aço E os poderes da água de Noemi Aí tem todos os Grimorios aqui Todos os poderes dos Grimorios aqui e tal Eu não consigo utilizar Eu não sei o porquê Mas basicamente eu não tô conseguindo utilizar, galera Mas tá, galera Basicamente essa é a Alan de Black Cove É uma Adonatec bem completa Uma variação muito boa Eu acho que é o melhor Alan de Black Cove que temos até agora, né Pra você jogar e se divertir Ainda com coisas atuais do mangá Pra você poder utilizar aí E jogar e se divertir muito mais Agora, galera Eu vou ensinar vocês a como abaixar e instalar tudo passo a passo aí No seu celular Essa Alan incrível pra vocês É, pra vocês abaixarem essa Alan Que é bem simplesinho, tá? Vocês vão aqui Vão clicar aqui, ó Vão selecionar esses três Aqui, ó Esses três Seleciona qualquer um que vocês quiserem aqui E coloca aí em aceitar Tem que clicar nesse Não importa se você tá no PC ou celular É a mesma maneira Vai clicar aqui Pronto, clicou Vai ver aqui Vai ter criador Assim que tiver o criador O que vai fazer essa página aqui? Essa página vai dar um apoio pro canal Então Essa página oficial do canal, galera Vocês vão clicar aqui, ó Pode clicar várias vezes Não tem problema Qualquer coisa que abrisse, automaticamente fecha Até Aí, ó Clicamos Pronto Foi pro canal do criador Após isso, você verifica quantos links tem da Alan Ah, não tem um link só? Beleza Você vai abaixar um Se ela não tiver dois links Você vai abaixar os dois Não importa Confere Se tem um ou dois links Se tiver que nem tem aqui, ó B e R Ah, então, PG Eu tenho que abaixar só um? Não Eu tenho que abaixar o B e o R O B é o comportamento E o R é a textura Se eu abaixar um só O A do não pega Aí você tem que ver aqui Verificar E tá abaixando Agora eu vou ensinar vocês Como tá passando o encurtador da Alan Mas se a Alan tiver só um link Você abaixa só um só Se tiver dois links Você abaixa os dois links da Alan Tá bom? Vai vir aqui Vai colocar aqui Beleza Aí vai ter aqui, ó Dois links Esse daqui você vai ter que esperar alguns segundinhos Enquanto isso nós volta aqui E tal Tá, beleza Aqui E esse daqui você vai ter que clicar em um desse Clica, fecha Pronto Continua Beleza Vocês vão ter que fazer esse tutorial Agora eu vou ensinar vocês Como tá instalando aqui Como tá Movendo pra dentro do Minecraft A sua Alan Primeiro você tem que ter um aplicativo de pasta Eu uso esse XFiller Exposer Vai estar na descrição do vídeo O segundo ou terceiro link na descrição Caso você quiser usar ele Mas você também pode usar qualquer outro Em Rar Entre outros aplicativos Vai clicar nele Move pro lado Puxa pro lado Vai em Downloads E pronto Aí sua Alan vai estar assim Meio cinza Como ponto de interrolação Não vai falar Teve algum problema? Não, tá certinho A única coisa que você tem que fazer É clicar em cima dela Uma ou duas vezes Automaticamente ela vai entrar No seu Minecraft Só isso que ela vai fazer E vai estar lá sozinho Aí os outros passos Eu vou mostrar aí do Minecraft Se for dois links Se for um R e um B Aí você tem que clicar em uma Sai do Minecraft Clica em uma Espera uns Um, dois minutinhos Sai do Minecraft Clica na outra Mesma coisa Aí depois você faz esse passo Agora eu vou ensinar a vocês Como que se faz Dentro do Minecraft Então pessoal Após vocês entrarem No seu Minecraft Aqui vocês vão clicar em Jogar Criar novo mundo Criar novo mundo De novo E vocês vão entrar Nessa aba E aí como ativa o addon Primeiro vocês vão Aqui em pacote de texturas Aqui ó Onde eu tô com o mouse Vai aqui Vai selecionar addon Ah beleza É essa Ok Clica Confere se tá ativo Ativo Os que estão ativos É esse Ativado Vai descer aqui embaixo Mesma coisa Vai selecionar addon Com o mesmo nome Tá Ativar Se aparecer isso daqui Você coloca continua E vê se tá ativado Tá ativado Beleza Após vocês vão aqui Em jogo Vão descer até aparecer Esse daqui Experimentos Todas as versões Depois de 1.16 1.15 Aparece isso Então dependendo Da versão que você Seja Está muito antiga E realmente Não vai pegar addon Mas tem que ser As versões mais atuais Aí as vezes vai ter 5, 6, 7, 8 Isso daqui e tal Dependendo da versão que você tenha Você coloca Clica aqui Ativa Tem muita gente que fala Ah não precisa ativar todos Eu recomendo ativar todos Não importa qual addon Você esteja instalando Porque aí não vai dar Nenhum problema De faltar algum Alguma textura Algum Sei lá Algum roupa Traje ou arma E tal Vai tá tudo ativado Não vai dar Não dá problema Se você ativar todos Tá galera Não tem problema nenhum Você ativar todos Eu sempre ativo todos Então eu recomendo Ative todos os experimentos Aqui Todos os experimentos Tá Ok Recomendo Isso é pra qualquer addon De minecraft Que você baixar Não importa qual estilo Ou pra quem seja Addon de bioma Ou de armas Ou de roupas E tal Não importa qual addon seja Você tem que fazer Essa mesma coisa Aí você escolhe Aqui se quer o modo criativo Modo sobrevivência E pronto Joga E coloca aqui em criar E jogar Se divertir A vontade Então basicamente galera Esse é o vídeo Eu espero que eu tenha ajudado vocês Se não passe Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários E uma outra coisa Reveja o vídeo Caso você tiver também Alguma dúvida Mas se não der certo Deixe aí nos comentários Que eu vou estar ajudando vocês Falou galera E até o próximo vídeo Não esqueça de deixar aquele like Pra ajudar no canal Se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilhar o vídeo com todo mundo Falou E até a próxima